Olá a todos, mais um vídeo da sessão Discos e Tal, do homem que entende tudo de rock, menos a música E aqui eu trago a vocês, não um CD de rock, é só um gimmick, é só uma piadoca Certo, claro, eu gosto de vários gêneros Eu trago a vocês um disco de jazz The Buddy Rich Big Band Big Swing Face No último dia 30 de setembro, faz quase um mês atrás Teria sido aniversário do grande Buddy Rich, lenda do jazz, se ele vivesse mais de 100 anos Afinal de contas ele nasceu em 1917 e morreu em 1987, em abril de 87 Mas para celebrar, para lembrar esse grande artista aqui Vamos dar uma olhada nesse disquinho, desse discaço ali Disquinho não, discaço que eu tenho dele, certo? Que foi uma apresentação ao vivo que ele gravou em duas noites No Chess Club, certo? Em Los Angeles, eu acho Isso mesmo, Hollywood, California Certo? Tá aqui um disco da Pacific Jazz, né? Um selo da Blue Note Label E quando tem Blue Note, se tratando de jazz, é qualidade, certo? Se tratando de qualquer música ali, Blue Note é um selo do caralho E aqui, minha gente, é o seguinte Eu não vou ficar enganando vocês Dizendo assim, ah, que eu conheço, né? Ah, porque jazz tem uma porra do... Tem o alto, tem não sei o que Tem o grave, tem o solo Taca-taca-porra, eu sei o que é isso, né? Até porque ficou comumente usado Mas as notas, ah, uma nota assim menor Fá maior, não sei o que Cara, eu não vou enganar vocês Eu não conheço muita coisa E pra ser sincero Eu não lembro nem muito das melodias A melodia que mais ficou na minha cabeça É justamente o Norwegian Wood Que é a música dos Beatles, né? De Paul McCartney e John Lennon Que eles tocam aqui quando abrem o show Né? E era uma época também, certo? Que, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte É que, eu não vou ficar enganando Mas o importante aqui É que é impossível você não ouvir isso aqui E não se encantar Com a performance de Buddy Rich e sua banda Que segundo esse carinha aqui, né? O Dean Pratt Que escreveu essa grande introdução Falando muito bem do show, né? Falando todas as diferenças Toda, ah, quando essa música acontece Acontece isso com esse solista Cara, eu não sei Eu não sei Eu só ouvi E achei do caralho Certo? Então eu não vou ficar enganando vocês Esse cara veio trabalhar com Buddy Rich Dez anos depois Nesse show aqui no Chess Né? E aqui tem muitas músicas legais Mas não vou lembrar do clima de todas, né? Mas, assim, Big O Sing Face Era a abre depois de Nori Gui Wood, né? Que é a grande música do show Temos depois grandes temas, né? Essa aqui, The Beat Goes On Tem a participação de uma cantora também, certo? Muito boa E aí, grandes músicas Tem dois solos, se eu não me engano, aí De trompetistas, certo? De saxofonistas da banda, né? Muito legais, aí E é um excelente disco Eu comecei a gostar de jazz Comecei a apreciar jazz Depois que eu vi o filme Whiplash De 2019, se eu não me engano Aquele do bateristazinho Que ele é fã do Buddy Rich O Buddy Rich realmente Foi uma lenda O Buddy Rich era foda Influenciou até casos do rock Como Newport Embora eu não gostasse muito de rock, parece No filme Whiplash Deixa eu entender isso, certo? Então é isso Sonzeira, grande disco Vale muito a pena ouvir Qualquer coisa do Buddy Rich Big Band é aquelas grandes bandas Que tem várias pessoas, né? Tá aqui, o nome da galera todinha É gente pra um dedéu Trombone Três trombones Trompete que só Sax que só o caramba Certo? Estranhamente não tem o nome da cantora Aqui que eu falei Mas eu vou ver aqui E vou botar na descrição do vídeo Se vocês gostaram, inclusive, desse vídeo Malfadado Vocês podem fazer Assim, vocês gostaram Se vocês querem fazer alguma doação Pra esse pobre coitado Vocês podem fazer Quando forem comprar na Amazon Clicar no link Que eu vou disponibilizar Abaixo Certo? Ou então Vocês podem fazer doações Através do Pix Quadro.a.quadropé Arroba gmail.com Qualquer doação É muito bem-vinda Concordam Discordam Diga o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos Pega a paciência Saudações Trum Tats Diga o que acharam 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 Diga o que acharam